Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, bora lá mano, vídeo começando diferente hoje porque eu vou testar o volante G29 no Playstation 5, fechou? Então vamos lá fazer o seguinte primeiro mano, eu vou testar tanto o Fórmula 1 como o GT Sport, tá? Tá rolando aí, a iluminação tá aqui do lado, e bom, vambora, seguinte, eu preciso ligar aqui a energia do volante, o volante é esse que eu vou vender, tá? Eu vou vender ele, já está vendo a partir desse momento desse vídeo, então quem quiser comprar, entra em contato comigo em alguma rede social, tá? Que eu passo o valor, o valor tá bem abaixo, porque eu quero vender rápido ele, que eu quero já pegar um novo, e mano, ele tá novo, né? Ele tá praticamente novo, isso daqui é, é, saiu mesmo, né? Esbotou o azul, pode até tirar tudo aqui pra ficar tudo pratinha, mas mano, tá perfeito, tá? Ele foi pouco usado também, né? Então tá perfeitinho, os pedalzinhos embaixo, claro que o cockpit não vai, né? O cockpit ele vai ficar, fechou? E vai só o volante mesmo, tem a caixa aí, a caixa tá aí do lado também, e seguinte, vamos lá, eu preciso ligar aqui, segura aí que eu vou ligar o volante, eu quero gravar pra ver se vai ter alguma modificação, eu já liguei ele ali, ó, ele já até deu um sinalzinho, porque ali temos a chavinha do PS3 e PS4, tá? Então vamos ver. Tá um pouquinho sujo ali o cockpit, mas é pó, mano, pó, apartamento é complicado. Deixa eu ligar aqui, liguei. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui na chavinha, podem ver, ó, PS4, PS3, PS4, show. Tá no PS4, agora, vamos pra placa, pra ver se vai funcionar ou não. Tá rígido ou não? Ah, tá, ó, já funcionou, mano. Fala, galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, agora sim, mano, o áudio talvez não fique tão bom assim que eu estou com outro microfone, tá? Mas vamos na raça, deixa eu pegar aqui o headset. Ó, headset, mano, Logitech, cadê, cadê a câmera? Mano, um headset headset pra nós aí, mano? É sério, é só um headset, pô. Vamos lá? Ah, seguinte, estou aqui no volante, então, só que, tá, agora sim, atribuir controle, tá, ok. Agora sim, temos aqui todo o movimento no volante, tá? Eu vou começar pelo Fórmula 1, depois eu vou testar o Gran Turismo, fechado? Lembrando, esse volante é o G29 da Logitech, tá? Lembrando também que ele está à venda, hein? O volante está novinho e está à venda, pois eu quero pegar um novo volante. Logitech, se quiser ajudar nós a pegar um novo volante também, tamo junto, hein, mano? Não consigo nem falar pra vocês verem a emoção. Isso, claro, vocês podem me ajudar muito deixando um like aqui nesse vídeo, compartilhando, comentando, a gente ajuda muito, muito, muito o canal, tá? Hoje é domingo, tá, galera? Então, eu tô falando meio embaçado mesmo. Bom, vamos lá, então. Seguinte, pegar uma corrida normal. Lembrando que eu não jogo no volante, né? Eu jogo no controle, ó, é porque não tem, tá sem conexão. Na verdade, eu não transferi os dados, né? Eu preciso transferir os dados do meu PlayStation 4 para o meu PlayStation 5. Eu vou fazer isso também em vídeo, tá mostrando para vocês como que faz. Vamos lá, então. Solo. Vamos aqui no Grand Prix. Brasil? Será que pode ser Brasil? Não sei se pode ser Brasil. Acho que pode, né? Nem sei o carro que eu tô, mas vambora. Se vocês quiserem que eu teste mais algum jogo, vocês viram nos comentários que eu testo, até quanto... Enquanto eu estiver o volante ou tiver o volante aqui, eu testo. Aí, quando eu vender, aí vamos dar uma pausa nesses testes. E eu volto quando eu tiver um novo volante. Fechou? Então, como eu disse, Logitech, marcas aí de volante, quiserem chegar com o canal aqui, mano, agradeço demais. Vou ser inscrito, pode ajudar muito deixando o vosso like aí. Bom, beleza. Vambora. Vamos ver. Tá. Ok. Funcionando normal. Aqui também normal. Eita, velho. Que é turbo? Eu não sei a dificuldade que tá, tá? Não faço ideia. Ai. Eu tinha mudado a embreagem. Eu tinha mudado a embreagem pra frear no... Pra frear na embreagem. E eu acabei errando. Cadê? Cadê o freio? Ah, é verdade. Eu tinha colocado na embreagem, porque o freio é muito duro. Eu tinha colocado na embreagem, então... Agora eu fui pisar no freio, mas não tinha freio. Deixa eu reiniciar aqui, vai. Eu já tô com a Williams, né, mano? Não, né? Flatback não vai nem adiantar, né? Eu vou reiniciar aqui. Mas, mano, o intuito do vídeo é o quê? Tá funcionando, tá? O volante G29 funciona tranquilamente aqui no Fórmula 1, no PlayStation 5. Vamos de novo. É que aqui precisa segurar a embreagem. E agora eu vou ficar o pé no freio aqui. Oh, 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 oh! Bom, não tô sentindo muita diferença, já que o jogo é o mesmo, tá? É o mesmo jogo aí do PlayStation 4 e PlayStation 5. Mas é bom saber que o volante tá funcionando, né? Muito bom saber que não vamos ter que trocar. Eu, no caso, já ia trocar de volante mesmo. Mas pra quem não ia trocar, ou ia trocar somente por o G29 e não funcionar no PlayStation 5, já vai ser uma notícia muito boa. É que vocês vão poder manter o G29 no PlayStation 5. Fechou? Vou completar aqui só uma volta. E aí vamos para o Gran Turismo. É, que é forçada mesmo, mano. Que é na forçada mesmo. Magnus aí também colocando do lado, já foi pra conta. Lembrando que a Sérgio do Paulo não volta, hein? Volta e volta muito em breve. É, sei lá qual dificuldade que tá aqui. Deve estar bem baixa. Oh, oh! Oh, oh! Caraca, velho! Ó, vai dar ruim, hein? Certeza que ia dar ruim. Mano, eu vou parar aqui, senão eu vou ficar até amanhã aqui jogando. Então, o volante funciona e funciona muito bem, tá? Como se estivesse ali no PlayStation 4. Dá no meio ali. Já dá no meio, fiquei com pena, mano. Parar aqui de boa. Salve! Bom, vamos lá então. Apertar aqui o botão do PlayStation. Vamos mudar de jogo. Vira aqui para o início. Ir aqui no Gran Turismo. E vamos lá. Eita, falta 20 minutos pra atualizar, né? Não quero atualizar, não. Não vou jogar online. É só um teste mesmo aqui. Se vocês quiserem que eu teste, como eu disse, em outros jogos, vocês digam nos comentários. Não quero, velho. Só quero testar aqui rapidão. É dois pênis. Não sei nem quanto tempo tá esse vídeo já. Mas a ideia é ser um vídeo rápido mesmo, tá? Eu não vou colocar esse vídeo em 1440. Eu vou colocar em 1080 mesmo. Como eu não baixei nada, essa TV não tem HDR, tá? A outra TV ali que eu coloquei ali em cima, pra quem não me segue no Instagram, siga lá. Estou quase chegando a 10 mil. Me ajudem a chegar a 10 mil lá. E a TV que tá lá em cima, essa é 4K. Então eu peguei a TV da sala, coloquei aqui no meu escritório. Essa TV do cockpit, como eu vou ficar uns 3 meses sem cockpit, eu vou jogar na sala. E talvez eu compre uma TV nessa Black Friday pra colocar, pra substituir, né? Porque eu só tenho uma TV 4K aqui. Era da sala. Então, mano, rodou a sala, né? Próximo, próximo. TVs também, Samsung, LG, quiser mandar TV também, eu não vou reclamar, véi. Quiser mandar duas, uma pra mim, uma pra sortear também, eu não vou reclamar. Cara, que eu tô só pedindo nesse vídeo, né? Beleza. Vamos lá então, mano, ver se funciona aqui no Gran Turismo. Quando sair o Gran Turismo novo, aí vai ser bem da hora, né? Jogar aqui no Playstation 5. Deixa eu até rolar um pouco a gameplay, pra vocês verem se tem alguma diferença ali ou não, tá? Eu tô com medo dessa música me dar prejuízo. Mano, não lembro de ter visto a abertura do GT. Que foda, velho. Caraca, fantástica a abertura. Ainda bem que não dá pra pular, né? Senão eu não teria visto. Ou se eu já vi também, me desculpe, eu não lembro, véi. Sensacional. Eu tô olhando aqui pra TV 4K ali em cima, mano. Tá mais bonito ainda, véi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, que abertura fantástica, velho Que isso, mano Sensacional, velho Certo, dá vontade de você só jogar esse jogo, velho Que bagulho incrível Peguei o controle aqui, não sei por aqui Caraca, ó Tá de parabéns, mano, sensacional Tá, vamos lá então, estou no volante Controlando pelo volante, de boa Esporte Vai fazer o que? Arcade Corrida única Bom, temos poucas opções Dia, noite, pôr do sol Pôr do sol é top E aí, qual carro? Peugeot, Toyota Um Volkswagen Golf Uma BMW M4 Uma McLaren Eu vou, acho que vou colocar a BMW mesmo, hein? Vou colocar a M4 Ah, cor Mano, eu vou colocar Vamos no manual Não estou acostumado a A trocar na borboleta O próximo volante que eu comprar Eu vou comprar já com Com câmbio, velho Não, não quero, tio Atualizar Ah, não dá para ir sem atualizar, velho Um pouquinho diferente O meu volante da BMW Ali, né? Ô BMW Quiser me mandar um volante também? Imagina que top, velho Você é louco, mano Você tem um volante da BMW No seu cockpit Tá, tá mais rígido aqui já Beleza Vamos lá então, bora Não dá para mudar de câmera não E aí Caraca, é difícil demais E depois de pilotar esses caras Depois de ficar tanto tempo pilotando o Fórmula 1 Ô tio Qual era, irmão? Cabo nessa capota aí, velho Bom, o volante funcionando também De boa aqui no Gran Turismo Mano, eu tô achando um jogo Claro, em relação a load Não temos, né? Se eu quiser sair aqui e reiniciar Apertei aqui, sair Claro que não demora nada Quero iniciar de novo, já iniciei Acabou, já estamos aqui de novo Então, é muito, é muito rápido, claro E, mano, da hora, bem da hora Então, você que pensou em vender seu volante Não precisa mais É só ficar tranquilamente com ele ali É... Nossa E como eu disse também Se quiserem mais vídeos de testes aqui no volante Com o jogo do PlayStation 5 Diga nos comentários Caso eu não tenha um jogo, eu posso pedir Posso ver se eu compro, tá? Pra fazer um vídeo aí para vocês Beleza? Bom, galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não seja inscrito É isso, muito obrigado pela visualização E até mais